Música Os suplementos alimentares e produtos de nutrição esportiva tiveram redução de imposto como incentivo para aquecer o setor. Confira na reportagem os benefícios e os riscos desses produtos. Desde os 19 anos, Luiz Maurício é adepto da musculação. Hoje, aos 57, ele conta que mantém uma rotina diária de exercícios e, para turbinar ainda mais os resultados, recorre a suplementos proteicos. A academia é um modo de vida que você escolhe, entendeu? E a suplementação faz parte dessa vida junto com a alimentação e os exercícios. Existem diversos tipos de suplementos no mercado e cada um tem uma função específica. O whey protein, por exemplo, é produzido a partir da proteína extraída do soro do leite, com o objetivo de reparar o dano na fibra muscular após o treino. Cada vez mais, tem mais estudos científicos comprovando a eficácia deles na saúde. Então, tem uma quantidade enorme de suplementação. Segundo Rodrigo, houve um aumento da procura durante a pandemia de Covid-19 e a oferta do mercado não conseguiu acompanhar. Além disso, a alta do dólar provocou um aumento dos preços desses produtos, em comparação com anos anteriores. Depois da pandemia, teve um aumento expressivo de pelo menos 100% no valor dos produtos. Uma novidade que pode beneficiar o mercado de suplementos alimentares no Brasil é a redução do imposto de importação destes produtos. O whey protein e a creatina tiveram a taxa zerada. O governo também reduziu de 11,2% para 4% os impostos de diversos outros produtos, como proteínas lácteas e abomina. Para a nutricionista Glaucia, a suplementação pode ser usada, mas deve ser avaliada de forma individual. Como o nome mesmo fala, ela é uma suplementação, ela não é uma alimentação que vai substituir aquilo que ele tem como necessidade ou requerimento nutricional dentro da dieta dele do dia. Então, às vezes as pessoas acabam comprando o suplemento para substituir o alimento e isso não é saudável. Música Música